Ana Ana Vamos ser amigas Ana Ana Amigas Mas de verdade Cresce devagarinho Constrói o teu caminho Com sonhos sem idade Ana 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 Vamos ser amigas A 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 Mas que lindo dia, Matias Sim, está maravilhoso. Temos tido sorte com o tempo. Matias, vou à Vila das Flores, quero que lhe traga alguma coisa. Não, obrigado. Não preciso de nada. Mas espera, afinal podias fazer-me um favor. Será que no caminho para casa podias passar no correio e levantar o jornal? Tivemos sorte. Ele é muito trabalhador. Se assim acha, por que não se poupa um pouco mais? Se o tempo continuar assim bonito, este ano vamos ter sorte com a colheita, sobretudo com as batatas. Sim, também acho. Pronto, chega de preguiça. Ao trabalho. Oh, não, não. Primeiro senta-te e descansa um pouco. Hoje não. Outro dia. Não está sempre assim tão bonito. Tem de se saber aproveitar um tempo destes. Tenho de ir lavar todas as ferramentas. Temos que dar certeza. Daí você não está muito difícil, mas o médico se diz. Nossa. Então, não vou querer deixar a fé. Agora, só. Eles falam muito. Até logo, Matias. Até logo, Matias. Até logo. Eu quase não o reconheço. Desde que voltaste, ele vai muito melhor. Não tem portas de lavar, por favor. Não tem portas de lavar. Não tem portas de lavar. Está muito sujo. Não tem portas de lavar. Que pena. Não tem portas de lavar. Matias, diz alguma coisa! Matias! Ele deve ter desmaiado. Oh, Deus, o que faço agora, Ana? Corre, vai buscar o Martinho. Deve estar num estábulo. Vai depressa! Sim. Tem calma, Matias. Vai correr tudo bem. Martinho, depressa! Matias Vicente. Martinho, por favor, ajuda-me a levantá-lo. Sim. Vai ao Dr. Francisco e diz-lhe que venha depressa. Sim, claro, já vou. E no caminho avisas a senhora Raquel Lima. Sim. Matias, Matias! Tens de acordar, Matias. Acorda! Não pode ser, Matias desmaiou. Sim, vou ao caminho do médico. Vá ajudar a Marília. Ela precisa de si. Então é mais sério do que as outras vezes? Acho que sim. Não tem medo, Ana. Já ouvi assim. Já não é a primeira vez. Ele vai recuperar. Tenho a certeza que vai. Acorda, Matias! Ah! 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 Oh! Amarilha! Raquel! Ah! 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 Então? Lamento muito, Marília, mas nós já não podemos fazer nada por ele. Matias! Matias! Por favor, não. O Matias, ele está... Lamento muito. Nem o doutor Francisco vai poder ajudar. Olha para a cara dele, menina. Quem já viu esta expressão tantas vezes na vida como eu, já não tem dúvidas do que significa. Matias! Matias! Matias estava morto. Ana não queria acreditar. Estava ali de pé, mas não se atrevia a pensar. Desde o primeiro momento em que se haviam encontrado, só tinha recebido amor e amizade de Matias. E agora este Matias, de quem ela tanto gostava, ia separar-se dela. O doutor Francisco confirmou a terrível suspeita. O coração de Matias parara de bater. Pelo menos não teve dores. A morte tinha-se instalado de repente e o doutor Francisco suspeitava de que um choque fora a sua causa. Ah, o doutor tem razão. Olhem, vejam isto. O Banco Insular abriu falência. De certeza que ele leu isto. Pobrezinho. Marília, eu disse-te milhentas vezes que ter o dinheiro neste banco não era seguro. Se tu tivesses prestado atenção ao que te disse, nada disto teria acontecido. Por favor, senhora Raquel. Agora não. Agora não. Sim, desculpa-me, menina. Tens razão. Realmente, este não é o momento adequado. Desculpa-me, Marília. Eu não pensei no que disse. Marília, agora tens de tentar controlar os teus nervos. Vais ter muito o que fazer. Naquilo que eu puder, ajudo-te. Podes confiar em mim. Mas isso tu já sabes, Marília. Marília, eu sei como tu estás abatida, mas não pode ser. Tens de ser forte. Tu vais ser capaz, eu sei. Já deste exemplos de muita força, Marília. Venham cá. Naturalmente que ela não está em condições de agir. Vocês vão ter de decidir tudo aquilo que deve ser feito. A família Barros tem de ser informada e o pastor David tem de cá vir o mais depressa possível. Vai chamá-lo. Está bem. E depois tem de ser enviados telegramas aos familiares. Tu sabes onde está o livro das direções? Os vizinhos vão aparecer todos. Tens de contar com isso, Ana. Aqui é habitual. Ah, quase me esquecia. Na porta de entrada é costume pôr um crepe. Talvez a Marília o tenha guardado. Eu lembro-me dela ter utilizado quando foi da mãe. Ana, estás a ouvir? A notícia da morte de Matias espalhou-se depressa. Durante todo o dia chegaram vizinhos e amigos para consolar a Ana e a Marília. Matias era um homem muito fechado que tinha pouco contacto com os outros habitantes. Mas mesmo assim era muito querido por todos. Ana, eu queria... Eu queria dizer-te que lamento muito. Se eu puder fazer alguma coisa por ti é só dizer-te. Sim, obrigada. Já chegou o caixão, Ana. Sim. Ana, eu preciso de meias brancas e um tecido qualquer de lã. Se não encontrares nada, então traz-me uma camisa branca de seda. Com certeza. Pela primeira vez, o tímido e calado Matias estava no centro de todas as atenções. Ele, que sempre fugira das grandes ocasiões, que não gostava de festas nem romarias, que nunca ia à igreja porque detestava muita gente junta, ele era agora motivo para uma grande, embora triste, reunião de pessoas. E nesta manhã cheia de azáfama, Ana não encontrara tempo para se despedir de Matias. Em segredo, desviou-se alguns minutos e foi ao jardim das flores preferidas de Matias e colheu algumas. Há muito tempo que as flores tinham sido plantadas pela mãe de Marília e Matias e ambos, a Marília e o Matias, tratavam daquelas flores com carinho, como a mãe o havia feito. Ana sabia o que aquelas flores significavam para Matias e por isso, para despedida, queria oferecer-lhe um ramo na sepultura. Era a última e única coisa que ela podia fazer por ele. O sol todos aquece A todos dá valor Assim Deus nos oferece Paz, justiça e amor Se amares o seu amigo Se amares o seu irmão Encontrarás abrigo Encontrarás perdão E Deus será contente E Deus dirá assim No céu eternamente Descansarás em ti Matias, tu eras um bom amigo Descansarás em paz Matias 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 Ana! Desculpa se te venho a incomodar, mas gostava de conversar contigo. Entra. Diz-me, Ana, será que te ajudaria se eu passasse aqui a noite contigo? Ou então podias ir dormir connosco? Obrigada, mas... Eu acho que tu não vais ficar zangada se eu te disser que agora gostaria de ficar sozinha. Eu não tenho medo. Ana! Desde que aconteceu a desgraça, ainda não fiquei um único minuto sozinha. Sinto falta disso. Eu queria muito sentar-me aqui sossegada e pensar um pouco. Senão não consigo entender que isto é mesmo verdade. Às vezes penso que isto é um pesadelo e a qualquer hora vou acordar. Outras vezes parece-me que ele já desapareceu há anos. Sabes, Diana, perder alguém de que se gosta tanto como eu gostava de Matias magoa muito e ele era tão bom para mim. Desculpa, Diana. Diana não conseguiu entender bem a Ana. O facto de a sua amiga não chorar e ficar ali sentada parecia-lhe estranho. A dor de Marília e o seu choro doloroso, isso ela entendia. Mas na opinião de Diana, a Ana comportava-se de forma muito estranha. Diana era ainda muito nova para entender que a dor tem muitas expressões. Mas ela não disse nada do que estava a pensar. Simplesmente saiu e deixou a sua amiga sozinha. Não só Diana se admirava, também a Ana. Ela envergonhava-se por não conseguir deitar sequer uma lágrima. Ela tinha a sensação de culparia Matias se chorasse. Mas ela não conseguia. Sentia constantemente aquela dor no peito sempre que pensava em Matias. Ainda no dia anterior tinham ido pelos campos, passaram um bom momento ao pôr do sol e tinham conversado longamente. Ana sabia de cor cada palavra dita. Pensava em tudo isso, mas as lágrimas não vinham. Sentia apenas aquela dor estranha no peito. Não queria acreditar em tudo aquilo. Não queria acreditar que Matias tinha desaparecido. Tchau! Amém. Amém. Tu és a minha filha Ana e eu estou orgulhoso de ti. Matias? A minha filhinha Ana Silvestre. Matias? 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 orando a testa de comando-se. Lágrimas não ajudam. Canta-te, menina. Tenta controlar-te e para de chorar. As lágrimas não ajudam Nenhumas lágrimas vão fazer com que eu regresse Acredita, Ana Eu sei como te sentes Eu também senti o mesmo Ele estava ali diante de mim Sem eu poder fazer nada Quer quisesse, quer não Eu tinha de chorar Ele foi o melhor irmão do mundo para mim Ele era sempre simpático Muito impaciente Nunca nos separamos Para lá, de certeza que ele não quereria que tu chorasses Marília, eu não posso nem quero conter-me As lágrimas não me magoam mais do que esta dor Por favor, Marília, fica aqui um bocado comigo no meu quarto E pegue-me nos braços Sim, assim está bem A Diana ofereceu-se para ficar aqui Mas eu não quis Ela não sabe aquilo que sinto Ela não entende Este luto é nosso Meu e seu, Marília Ela não conseguiria encontrar as palavras certas para me consolar Ela não o conhecia direito O Matias pertencia-nos Só nós sabemos como ele era Oh, Marília Oh, Marília, o que vai acontecer agora connosco? O que vamos nós fazer sem ele? Se nos mantivermos sempre juntas Havemos de conseguir Mas se eu não te tivesse Se não tivesses vindo para o frontão verde Então certamente não saberia o que fazer agora Marília 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 Perdi muita fantasia Mas não atorava Sempre disse que eu andava constantemente com a cabeça nas nuvens A Ana e Marília ficaram ainda muito tempo no pequeno quarto Abraçadas e a chorar Sentiam-se bem assim As lágrimas ajudavam-nas a suportar melhor a dor provocada pela morte de Matias A Ana acreditara que depois da morte de Matias o tempo ia parar Mas a vida continuou também no frontão verde Ana, 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 Ana Vou dizer-te um segredo Que o vento trouxe a medo Como quem faz de conta O céu está mais azul e alto Fume no ar E aquele teu olhar A primavera desponta Ana, Ana, o vento é quem diz Ana, Ana, sonha em ser feliz